Muito bem, muito bem. Saúde ao alívio e bom dia. Estamos aqui já na nossa gravação. Vamos fazer hoje perna, bumbum e abdômen. Com muita calma, né? Prestando atenção em tudo. Hoje é segunda-feira. Que dia é hoje, gente? Dia 23 de outubro de 2023. Eu falei 22 esses dias. Muito bem, vamos lá. Está bem quente hoje. Estica o braço lá em cima, afasta a perna, alonga bem. Isso, eu vou ficar aqui nesse vão aqui. Inclina para o ladinho um pouquinho. Aqui, isso, para esticar. Inclina para o outro ladinho. Isso, aí vai para trás. Isso, aí vem para frente. Segura lá embaixo. Soca, soca o tronco. Puxou o pezinho. Muito bem. Trocou de pezinho. Aí, afasta o joelho e segura lá embaixo. Isso. Aí, vira lá, do lado. Pega até ficar batata. Aí, vira, vira. Troca de lado, segura lá. Isso. Muito bem, subiu. Fica de novo. Respira. Assopra. Aí, puxa o braço lá da frente. Trocou de lado, puxou. Tocou do pezinho. Tocou do pezinho. Tocou do pezinho. Mais de lado, lá. Troca de lado. Muito bem, alongou lá atrás. Descoço lá na frente. Ombro para trás. Maravilha. Puxou o pezinho. Tocou do pezinho. Trocou de lado. Puxou a cabeça. Relaxa o ombro, tá? Não veja subir. Trocou. Puxou em lado. Relaxa o ombro, tá? Vamos lá, triunfando o ombro. Solta o braço. Vira, sopra. Balança, balança. Empurra. Vai e volta. Vira, sopra. Vira, sopra. E vai lá em cima. Vai, 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 vai. Vira, sopra. Vira, sopra. Sobe mais. Vira, sopra. Vira, sopra. Vira, sopra. O wie, vai, vai. Vai, vai, vai. Vira, sopra. Vira, sopra. Vira, sopra. Vira, sopra. Amiguinha. Colocou na frente. Sobe. Sobe. Puxou em cima. Vai. 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 Isso. Isso. Um braço só. Vai. Viu lá. Viu lá. Viu lá. Viu lá. Viu lá. Vem lá Vem lá Yes, vai Vai Vem lá 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é a porta E é baixo E é Ok Brutei Sua piscera, sua piscera, vai Cruza Direito esquerdo Yes Direito 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 Vai em cima Direito Puxou de novo Direito Vai, vai Puxou de novo Direito 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 Ficou na corretinha Você tirou o pé do chão Só para apoiar Quem você pode tirar agora Só quem pode fazer, tá? Muito bem Ficou de novo lá Agora uma tecida no tornozinho Um Ficou Última sequência, tá? Para começar mesmo Vai e volta Vira e sopra Vai em cima Vai, vai, separa Fica Agora muda na frente Vira e sopra Vai, separa, separa Mandou lá em cima Lembrando que essa parte da ginástica é para aquecer mesmo Queimar aquela caloria Abre Inspira e sopra Inspira e sopra Inspira e sopra Vai, vai Vai Isso Isso Empurra Empurra Aí, vai Empurra Aí, vai Balançou Balançou Segura e sopra Segura e sopra Inspira e sopra Sobra e sopra Segura e sopra Segura e sopra Segura e sopra Segura e sopra Está quente Está quente, né? Vai Respira e sopra Respira e sopra Sobra e sopra Muito bem Relaxou Respira De novo Mais uma E mais uma Muito bem Vamos começar pela batatinha da perna Se a gente já pulou, ela já está bem aquecidinha Perninha juntinha Subiu, fica Pé do bumbum Isso Bem apertadinho Barriga presa Isso Isso Mais um pouquinho Lembra aí, gente Em casa Prende a barriga Aperta o bumbum Doeu, para e começa de novo Descansou, chutou Cruzadinho Isso Vamos repetir mais duas vezes cada movimento, hein? Solta mais Atenção Atenção Subiu, foi Vai, vai Vai, foi Vai, foi Descansou, foi Barulho Surto Ui Balança, balança Fila Fila, sopra Fila, sopra Fila, sopra Fila, sopra Fila, sopra Fila, sopra Falta só mais de uma dessa, tá? No mínimo de seis, no máximo de 22 Subiu, foi Desce de leve Um bate Um bate Parou Volta Muito bem, muito bem Solta bem, solta lá Próximo movimento, afastou Segura aqui embaixo Vai só balançar Foi, fica com Fila, sopra Fila, sopra Fila, sopra Isso Subiu Solta Vai, vai Solta mais Atenção Dois de novo E um Vem Subiu Volta Vai O terceiro De marca Puxa atrás Último Foi Vamos Atrás Isso Isso Subiu Subiu Volta Uh Tira Vai Descansa A coxa Vai só puxar Tá? Espera Vai Volta Puxa Vai Atenção Vai trocar E trocou Foi Beb Tira Até na leve Vamos Mexer Atrás Último Reis Viu Antônio inha Tira Exo Vamos repetir mais duas, tá? Atenção Posicionou Vai Dois Barriga presa Rápido, rápido, rápido Mais um pouco e vai Seis e quatro Último oito Cinco Solta lá Não, mentira O outro lado já, vai Três Quatro Quatro Parou, solta lá Pula lá Solta, solta Vai, mais um pouquinho Relaxa Última vez Fechei Dois 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 Três Quatro Trocou? Vamos lá Boa 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 Para Caramba Relaxa Relaxa. É uma batia mesmo. Vai. Exatamente. É o negócio que foi ali. Olha, 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 sim. Olha, olha. Só. Muito bem, muito bem. Virou. Estica lá. Segurou. Balançou. Olha isso. Fica, fica. Vamos lá mais um pouquinho. Esse trabalha a força desde aqui. É aqui em cima, tá? Principalmente joelhinho. Aê. Trocou. Foi. Fica. Não deixa passar da ponta do pé o joelho, tá? Olha, tem que olhar a ponta do pé lá na frente. E o joelho não pode subir a ponta do pé. Não bateu muito aqui, gente. Ok. Aê. Solta. Agora vai puxar a coxa toda, tá? Atrás e na frente. Solta. Atenção pra fazer outro lado, hein? Espera. Solta mais. Atenção. Ficou. Virou. Mão lá atrás. Ficou. Isso. Dois. Três. E o outro. Aí. Tiro. 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 Vai. Aperta, vai, vai, vai E parou Solta Bota só mais uma Aí a gente vai deitar É bom testar depois dessas horas Solta A última Foi lá, e um Dois Três Quatro Isso, gente, muito bom Trocou E um Olha a força dele Olha a força dele É gorda Último Um E parou Bebe uma toinha rapidinha Uh Pelo menos que vem, faz um taco e bate na gente, é mais fácil Poxa vida Um taco Realmente, a gente tá levando várias tacadas aqui, ó E olha, gente Oi, dona aranha Tudo muito simples, tá? Não bebe muita água, pode pegar o colchão, vamos fazer o interno da coxa, bumbum e abdômen ainda Certinho? Deixa eu trocar de música aqui Vamos nessa Sempre de ladinho Porque vocês conseguem me ver melhor Bora, bora, bora Isso, eu vou ficar bem do ladinho dele Bora, não vou ficar no sol, não Agora tá riquíssimo Isso, tá ótimo ali Lindo, pega Tá muito bem Pra você, minha filha Deitou Ui E aí, amor Tá sentindo o quê? Tá melhorzinho, né? Muito bom Vamos continuar na perninha ainda, tá? Braço aqui embaixo, aperta o chão Abriu Só ficou um De novo o chão Cabeça no chão Olhando lá pro céu Vai Fica, fica Aê, parou Relaxa Estica que é mais gostoso Vai, balança Dois Vai, como é que pode ficar deitado, caramba Vamos mais duas vezes desde, hein? Prender a barriga Vai, como é que pode ficar deitado, caramba Vai, como é que pode ficar deitado, caramba Uh Uh Dez Seis Mais Parou Mais Fica Atenção Atenção Vamos mais uma Passou Abriu Gente, esse músculo aqui, ó É muito importante, viu? Se ele não tiver trabalhado Se ele não tiver trabalhado, dói a coluna Muito bem Abriu Subiu Deixa a perna pra lá um pouco, vamos pra barriga Dois Um Dois Três Quatro Cinco Fica Fica Olha pra cima Dois Vai Dois Só Cinco 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 Pequeno e curtinho Dois 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 Picaros Fica bem Fica bem Ponto Rota e passa Vai e volta Vai e volta, tá? Corre, filho Soca Soca Só mais um pouquinho Deu? Deu? A longa Borboletinha Subi o braço Vai How much more can you buy? 2 2 E parou Guaga lá atrás O braço Respira Estica tudo Aqui, ó Virou desse jeitinho aqui Vai subir, deixa a perna lá atrás O outro braço esticado aqui na frente, tá? Ó É isso aí Agora eu vou ficar atrás e eu vou ficar aqui Vai chegar aqui embaixo, tá? E foi Boa Cinco, seis, e parou Segura Próximo lado Tchau Vê que vai, vê que vai Vô Vá 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 Sobe Três, seis, seis, parou Vem, deixa Respira Acobra Vem, subiu, subiu, um, subiu aqui Subiu, subiu, regula, corre Volt, volt Cinco, seis, e parou! Cinco, seis, e parou! Vamos fazer um pouco do bumbum, hein? Cruz aqui, bate o braço, sobe a ponta do pé, esse pé deixa doinho também, subiu, ficou! Fica, fica lá em cima, vai! Olha o pé, ficou! Solta o pé, sobe, vai trabalhar a parte da frente da panturrilha! Força! Cinco, seis, e parou! Ui, relaxa! Esse músculo aqui, ó, ele quando tá fraco, torce o joelho, tá? Pra gente trabalhar sempre ele! Quase, gente, né? Não, esse lado! Ficou, subiu, subiu, vai! Fica, fica, bem curtinho, fica! Só lá em cima, só lá em cima! Foca! Atenção, o pézinho vai descer e voltar! Um... Dois... Uh! Seis... Quatro... Quatro... Seis... Aê! Bom! Puxa! Relaça, relaxa Relaça Estreira fundo Muito bom, muito bom Segundo dois Abasta bem Viu Ficou Oito 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 Força, força E parou Puxou Três Dois Volta do pé no chão Só conta agora Volta no chão Viu Fica lá Só em cima Dois Inscreva-se Inscreva-se Relaxa Relaxa Esse dá Se defende e estica aqui Vai Borboleta Boleta Enscreva-se Enscreva-se Um É Então vai, Camilo Nossa Ah Cinco Cinco Parou Relaça Relaça. Olha, tá ótimo. Falta o último pro bumbum. E aí vamos dar uma boca, tá? Boca do pé de novo, subiu. Deixa. Cinco, seis, sete, ele parou. Um, mais. Aí eu vou dar uma boca. Muito bem. Solta. Delícia. Respira. Nessa hora a gente percebe a musculatura que foi usada. Tá ligada. Tá implantada. Tá encrancada. A gente se descrampou hoje. Tá ligada. Relaxa. Muito bem. Pegou na cabeça, puxa. Ventura. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Assopra. Mais uma. Assopra. Isso. Volta. Braço lá atrás. Inspira fundo. Tira a coluna do chão. Assopra. Volta. Volta. De novo. Abre. Volta. Mais duas. Vai. E a última. Mano. Joelho direito na mão esquerda. Deixa o braço direito lá em cima. Segura. Dá uma cuidadinha só para o lado. Olha para o lado contrário da perna. Aí. Para alongar essa parte do bombom que a gente... Pulsou agora um pouco. Isso. Horto. Respira. Assopra atrás da outra. Segura. Empuxa para o ladinho. Olha o movimento para o outro lado. Isso. Pulsou. Respira. Assopra. Mais uma. Aí. Puxou. Afasta as duas pernas. Puxa para fora. Segura. Afastou mais. Estica bem agora. Segura. Puxa. Puxa o massa do que der. Isso. Puxou. Puxou lá em cima. Desce sua perna esquerda Desce sua perna direita Troca Desceu Virou de ladinho só para puxar aqui Só atrás Desce sua perna 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 Segura Contém Isso Voltou, respira Assopra Respira Ação Vamos virar de barriguinha Para baixo Segura lá Põe o queixo no chão Põe o queixo no chão Impulc o chão Prolongar o abdômen um pouquinho. Por lá. Respira. Assopra. Só o ombro para baixo. Isso. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Mais uma. Aqui. Volta. De novo. Puxa as duas pedinhas. Relaxa a cabeça para o lado um pouquinho. Respira. Assopra. Mais duas vezes. Vai. Troca de lado. Respira. Respira. Aproca. Desculpa. 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 É o último. Desculpa. Solta lá. Relaxa os dedos aqui atrás. Estica. Deixe no chão. Respira. Assopra. Só mais uma. Aí, volta. Empurrou o chão. E relaxa lá na frente. Ele já põe o queixo no chão. E relaxa lá na frente. E relaxa lá na frente. E relaxa lá na frente. Troca de lado. Segura. Inspira. Assopra. De novo. Assopra. Essa perna que está atrás. Bem pra frente. Alonga lá embaixo. Desculpa. Bem pra frente. Desculpa. 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 Aí, fechou, fechou, fechou Respira Solta De novo Segurou? Namastê! Começamos a semana Começamos a semana Bom dia pra vocês Bom dia a todo mundo É isso, gente Só tenho a agradecer Vocês Olha, quem sabe que é pra ajudar Sabe que é pra clicar aqui Quem quer comprar Cinedrol Clica aqui E em breve vamos ter um outro aqui Tá? Que vai ser do Net Nutri Pra vocês comprarem os nutrientes de vocês Porque sem nutriente Lembrando, gente, que Suplemento não é alimento Tá? Então você tem que comer E se suplementar Senão não vai dar Tá bom? Bom dia pra vocês E até a próxima Tchau, gente Tchau 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 Tchau